Olha ela ai! Ai 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 ai! Oh, porra! Você! Jill, o que está acontecendo? Eu encontrei o objetivo. Mas ela é um zombie. Não é isso sempre o caso? Eu acho que é isso mesmo! Eu quero ir para você! Eu não quero ir para você! Eu não quero ir para você! Jovem! Eu não quero. Vai fora, bicha ridícula. Está doendo, é doida? Está doendo. Ela está no botão. Vá atrás dela. Ela pode ter a chave. Os botões estão todos conectados. Ok, estou lá. Eu vou fazer meu caminho para sua posição em breve. Ela não morreu não. A live tinha caído, é sério? Pelo menos não mostrou nada aqui para mim não. Pelo menos. Aqui não caiu. Ah, beleza, mano. Deve ter dado uma travadinha. Rapaz, ela cheia da risadinha essa doidinha, né? Para mim, parou. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, pelo menos está de boa. Agora que voltou. É. Importante que voltou. Qual é a pessoa que vai ver? Não vai ter que ajudando, hein? Ah, eu não포view era. Eu não vou acelerar. Não sei se a pessoa não. Não vai dar uma olhadinha. Eu não vou acelerar. Toma! Levanta! Toma! Levanta! Toma! Rapaz, a bicha sai correndo, né, velho? Olha lá, bicha, olha, olha... É parcelado. Enfrentar ele é bem parcelado, sacaram, né? Eu não acredito que ela voltou tão rapidamente. Esse vírus é mais poderoso do que eu pensava. Eu vou matar vocês. Muita. Muita. Eu vou matar vocês. Muita. Eu quero que você... Ah, escapei. Tá bom do jogo me dar umas paradinhas, né? Tô ficando sem nada aqui. É isso. Uma erva. Ou coisa boa. Pelo menos uma. Escopetinha agora, hein? Escopetinha. Acho que é mais rápido. Peguei. Agora o Fati vai pegar aqui. Ih, vai pegar. Certeza. Certeza, galera. Boa, escopetinha. Cartucho de escopeta. Ótimo. Bem na hora. Inclusive, ótimo. Gostei, jogo. Gostei. Me dê mesmo. Pistola. Gostei. Estrafe de bala. Gostei. Eu quero mesmo. Olha, velho. Já ganhei mais um sangue. Dois sangue agora, hein? Agora pode vir, velho. Agora pode vir que eu tô... Luciado. Municiado. Já tá demorando pra vir, hein? Já tá demorando pra vir, galera. Uma maconha. Ai, velho. Ai, velho. Desculpa, eu vou pegar aqui. Ah! Ah! Recarrega, recarrega, recarrega. Olha a doida, olha a doida. Meu Deus do céu, não morre não. Aí, desviei. Pelo menos uma. Ah, velho. Bem na hora que eu ia recarregar. Isso, obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Vem. Sai fora, bicho nojento. Não, não morre não, morre não. Ai, tá recarregando, tá recarregando. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não. Isso. Meu Deus do céu, me larga. Eita, eu queria uma granada agora, hein. Correu, troço. Morre, troço. Aí, ó. Boa. Aí, galera, é nóis. Chave do elevador, ufa. Então, foi realmente Rachel. Não o que eu desejo. Então, foi o que eu desejo. Tchau, tchau.